O Caidano O Caidano O Caidano O Caidano . 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 Eu também. Eu também. Às 9h, amanhã é um dia. E nós temos Brússios para passar, sabe? Ah. Mas eu vou deixar. Às 3h. Oh. Você vai com 2h, não? Eu acho que eu vou mais tarde. Não. Então é mais tarde. Então você vai acabar com 11h e o estabeleiro está perto de 8h. Ah? O estabeleiro está perto de 8h, por favor. Eu acho que eu vou ficar com 4h, 5h. Não. Então você tem um bom tempo em Brússios. Não, não. De qualquer forma você vai ficar em Brússios. O problema é que você vai lá. Estão tão tarde. Eles não estão lá. Ah. Ah. E se você vai amanhã, você tem que se acordar às 4h. Ah. Não tem problema. E você também tem 2h. Sim. Sim. Sim.